é o dia de domingo hoje por ser inverno tá um dia até bacana aí ó ensolarado vamos ver amanhã o que vai acontecer pra nós trabalhar né tem um tá fechando as nuvinhas pra lá vamos aí com a churrasqueirinha tá mais na carninha agora o pessoal tá ali o pessoal é o mesmo só mudou a casa né que hoje é em casa aqui a televisão tocando a modinha e tal pessoal tomando a cervejinha aí aí o caldo de mocotó prontinho eu que fiz o caldo de mocotó pra nós aí só o sucesso dá um beijo pra todos aí um grande abraço